Flamengo ganhando, Vitória ganhando, Grêmio ganhando, só nesses jogos, 11 gols. Combrança no escabeio, o toque de cabeça, posição legal! Gol! Romero! Gol do Corinthians! A defesa monérica saiu, mas a impressão é de que o Romero tá em posição bem legal. Ele dominou depois do toque de cabeça, o toque de cabeça do Pedro Henrique. Deve a frieza pra dominar a bola com o pé direito e com o mesmo pé direito, sozinho, bater firme em alto, pro fundo do gol! Guzmán vai pra cima, bateu pro gol, chutou pra fora, hein? Vem aí o Américo, Vitor. Boa jogada, passou pela bancação, chance do Alomine! O Américo bateu muito, muito, faz muito! Ele tá justificando, vamos ver aí no replay, que ela antes de chegar deu uma subidinha. Parece que deu mesmo. Ó, ele ia bater com a chapa do pé, né? Tá vendo? Essa imagem é perfeita. Pra que ela sobe, porque foi bater com a chapa assim, né, Carlos? Você vai pegar firme, porque ela estiver rodando. A Américo até pressiona, vem aqui ao campo de ataque. Ah, arrisca o chute, Cássio Vega. O gol do Corinthians, o cruzamento, bola, bola, bola e contra o chão! E o juiz deu falta, deu o entendimento. Olhando pro bandeirinha, olhando pro bandeirinha, significa que o Bandeira marcou a posição irregular do chão. A posição irregular é assim, ó. O cara que me adorou agora na frente, o Bandeira não tava, né? Na verdade, a 9 aqui, o Hernandes dava condição. O braço não conta, né? Ele dominou na entrada da grande área. O Gingo levou pro pé direito, bateu pro gol. O Cássio pega firme. Isso pela plena da natação. Olha o time do Corinthians chegando. Luciano dominou, limpo bem, pro pé direito, mais um. Pode até pintar o golaço. Aí se empolgou um pouquinho na jogada individual. Giovani Augusto que aproveita isso, que cabe o Caipé. O Corinthians fica ligado, o Anérico se movimenta, o escanteio vem. O choque de cabeça vai pra fora. Agora não acertou. Esse mais forte. Quando acertou, bacana, quase deu. Subiu o Alisson. Encabeçou com perigo. Tava batendo um pontinho aqui, né? No pico de entrada da primeira área. Essa bola é um susto na torcida do Corinthians. Aí é o gol. O Adalberto ficou convidado esse gol. O gola de primeira pra dentro da área. Tirou na primeira o Bruno. O Pedro Henrique voltou. Pro chute. E sem muita força. E o Cássio caiu seguro. E fica com a bola. E no seis, o Fuljoro sai. Bateu meio escorregando o Danilo. E no seis, o Fuljoro, o Pedro Corinthians. É, o Hernandes errou. Cruzamento pra área. Adalberto acertou. Tira. Voltou o Bruno Henrique. Domina Guilherme. Bateu pro gol. Tentou. Tentou pegar com o tempo do Cain. Daquela morte dele. Ela fez uma perda. Foi embora. Não ganhou o sítio do Guilherme. Toda maneira. Futebol magou. Não tem emoção. Não conseguiu finalizar. Não conseguiu concluir pro gol. O time do Quarente as volta. Se complicou no top da bola. E o Jus da Pélalti do Adalberto. Agora está ficando amando o Adalberto. O Adalberto tem cartão amarelo. O Jus da Pélalti. Ele se complicou. Quando a bola voltou do meio toque do Corinthians. E tocou no chão. Ele fez uma proteção toda errada. Agora não sei se ele deu o nome do Adalberto. Se bateu na mão de alguém. Bateu na mão do lado do Corinthians. Certo? Ou se ele deu o puxão do Adalberto do Luciano. O Adalberto está pedindo o toque do Luciano. Partiu Marquinhos. Pé esquerdo na bola. Viu! Marquinhos Gabriel. Gol do Corinthians. Pato firme. Bem no ponto. O goleiro foi pro outro lado. Bola pro fundo do gol. Marquinhos Gabriel. Cabeça trinta e um. O Corinthians faz dois a zero. O assistente tomou a pontuação do Palmeiras. Em segundo pelo desempate. Olha a chance do Luciano. Falhou a zaga. Falhou o Adalberto. Dominou o Luciano. Bateu pro gol. Pega João Ricardo.